O TVU repórter dessa semana pegou a estrada, mas com estilo. Nossa equipe acompanhou uma das maiores cavalgadas do estado. Muita nele aí. Pode montar, porra é manso. Muita lá. Eu vou montar, sim. Então, muita lá. É, você segura aí, você põe aquela outra mão ali, aí você põe esse pé aí e joga o corpo. Aí, ó. É um desafio, eu quero ver o Luciano montar no boi do pessoal de Cardoso. Vamos ver. Aceita? Vamos. Vamos pular, vai de novo. Aí, ó. Chega pra frente, chega pra frente. Olha lá, ó. Guerra, mostra ali, ó. Quem que é o próximo? Eu quero ver o que que ele ia aí, Luciano. Agora eu quero ver. No touro que chama Dengoso. É? Vai muito aqui também. Quinta-feira, depois do TVU Jornal, segunda edição. No touro que chama Dengoso. 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 Obrigado.